Você quer saber como criar projeções do pavimento superior com poucos cliques? E ainda por cima, qualquer modificação que você fizer, já alterar automaticamente essa projeção? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e aqui no canal da Oficina Criativa nós mostramos como transformar horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Twinmotion. E se por acaso você ainda não nos segue, nos segue para ter mais conteúdos como esse daqui. Bom, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como criar projeções de forma super simples e rápida e eu vou fazer isso aqui nesse projeto dessa residência unifamiliar de dois pavimentos. E notem que esse projeto, ele tem diversos avanços, tanto aqui na parte da frente quanto também aqui nas laterais e aqui também no fundo. E agora eu vou mostrar como representar tudo isso ali no pavimento térreo através das projeções. Bom, então estou aqui com a planta abaixo de layout e agora a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar aqui nessa planta do térreo o segundo pavimento. E a gente pode fazer isso diretamente aqui nessa planta através da configuração da subjacência. Bom, e pra isso então eu vou vir aqui e vou dar ESC pra me certificar que eu não estou selecionando nada e aqui a gente vai ter então as propriedades da planta de piso. Aqui dentro das propriedades tem uma parte que é subjacência. E por padrão a subjacência ela vem desligada em todas as vistas. E aqui não está nenhum, eu vou dar um clique e quando eu clico aqui vão aparecer os níveis que eu tenho criados aqui nesse projeto. Agora eu vou colocar um nível de base e um nível superior. E eu preciso que essa parte da projeção fique entre esses dois níveis. Então essa parte ali, digamos que eu vou ter um nível aqui e outro aqui. E essa parte do avanço precisa estar entre essas duas faixas aqui. Bom, beleza. Aqui eu vou colocar então no nível da base o nível da sacada do segundo pavimento que eu consigo pegar um pouquinho mais ali abaixo. Então eu vou selecionar aqui o N2ES da sacada. E aqui no superior eu vou selecionar então o nível de acabamento do pavimento superior. E aqui depois a gente tem a orientação dessa subjacência que nesse caso eu vou deixar olhando pra baixo, mas é possível também olhar pra cima. E quando eu faço isso, notem que apareceu aqui na vista, nesse tom aqui bem clarinho, a subjacência desse pavimento superior. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar linhas a partir então dessa subjacência. Inclusive, se eu quiser, eu consigo até selecionar esses elementos de subjacência. Um detalhe é que pra isso ser possível, aqui nas opções de seleção, quando eu clico aqui em selecionar, existe a opção de selecionar elementos de subjacência. Então se por acaso eu quiser ainda selecionar algo da subjacência, eu posso vir aqui, marcar essa opção. E a partir de agora, se eu der Tab no teclado, eu consigo selecionar também esses elementos por aqui. Pra gente criar a projeção, não é necessário a gente selecionar esses elementos, mas achei importante você saber disso também. Então vou vir aqui mais uma vez em selecionar, e vou desmarcar pra eu não marcar, não selecionar nada aqui, sem querer da subjacência. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai manipular o estilo das linhas desses elementos que estão ali no segundo pavimento, aparecendo aqui no térreo. E pra isso eu vou vir aqui na aba Modificar, e aqui a gente vai ter então Manipulação de Estilos de Linha, ou então LW no teclado. E quando eu faço isso, vai aparecer aqui na aba Modificar Estilo de Linha. Então o que significa isso? É como se eu tivesse de fato pintando por cima um estilo de linha diferente daquele objeto. E quando eu venho aqui e clico, vão aparecer todas as linhas que eu tenho criadas aqui nesse projeto. Pra esse caso aqui, a gente vai selecionar a opção Projeção. Então vou clicar aqui em Projeção, e a partir de agora, qualquer local que eu for e clicar, vai ficar tracejado. Então vou vir aqui, e vou começar até por esse trecho aqui, que a gente tem então esse avanço. Basta eu vir aqui, dar um clique, e feito isso, já ficou tracejado. Agora eu vou seguir clicando aqui, em todas essas paredes, e aqui é o conforme, a forma que essas paredes se encontram. Então quando duas paredes se encontram, elas podem ficar assim ou assim. E, dependendo de como elas estão, vai ficar esse topinho aqui da parede. Então eu preciso clicar aqui também. Agora vou clicar aqui também do lado. E agora, eu tenho mais algumas paredes aqui embaixo. Então vou clicar aqui. Tem mais um trechinho aqui. Aqui também. E agora, basta a gente ir selecionando. Aqui, olha só. Essa subjacência vem até aqui. Tem um detalhe importante. Dependendo de onde eu for, pode ser que eu pegue algum elemento aqui do pavimento terra. Então digamos que eu venha aqui e clique sem querer no piso. O que eu estou fazendo agora? Eu estou deixando essa linha do piso tracejada, e não da forma que ela está aqui. Então, por exemplo, se eu vier aqui e clicar aqui, eu estou transformando essa linha somente nessa vista. Isso é bastante importante. Essa manipulação não altera o objeto. É somente aqui nessa vista da ponta baixa de layout do pavimento térreo. No caso aqui, da etapa do estudo preliminar. Bom, agora, para eu voltar, digamos que eu tenha feito aqui outras linhas e não perceber isso, eu posso vir aqui no estilo de linha e trocar para a opção por categoria. O que vai fazer? Quando eu clico em por categoria e clico mais uma vez aqui nessa linha, vai voltar então a ser a linha do estilo que está então configurado aquele objeto. Nesse caso aqui, do estilo que está esse piso aqui. Eu posso vir aqui e clicar aqui. E mais uma vez eu vou voltar aqui e vou colocar projeção. E aqui, por exemplo, quando eu me aproximo mais uma vez, está pegando sempre o piso. Eu posso então ir clicando no tab para me dar alternativas. Aqui me deu o outro piso. Vou clicar mais uma vez até o momento que ele vai me mostrar a parede. E eu consigo visualizar isso aqui nessa parte inferior onde ele diz ali, ó, paredes, parede básica, OC, alvenaria. Então agora sim está certo. Eu posso dar um clique. E aqui, mais uma vez, tem mais um pedacinho. Eu vou vir aqui e vou pressionar o tab até me dar a alternativa. Um ponto importante é clicando cada vez no tab. Não é pressionar ele porque se eu deixar pressionando, ele vai ficar piscando aqui me dando várias alternativas. Então é uma vez. Então eu preciso somente clicar uma vez, me dar uma alternativa, clico outra vez e vai me dando as alternativas até chegar onde eu quero. Eu dou um clique. E feito isso, agora eu posso dar ESC duas vezes. nós já criamos agora toda a projeção. Bom, o que que falta a gente fazer agora? Agora que a gente já criou essas linhas, nós precisamos indicar que isso, né, que essa linha tracejada é a projeção do pavimento superior. Como que eu posso fazer isso? Então, a melhor forma de a gente fazer isso é através de um identificador. E um identificador, basicamente, vai colocar ali, vai reportar algum dado daquele elemento que a gente está identificando. Qual o elemento que nós vamos, então, identificar? O elemento que nós vamos identificar vai ser essa parede que está ali no segundo pavimento. Então, antes eu tirar essa subjacência, porque a gente vai tirar a subjacência, eu vou dar, então, TG no teclado ou, então, vir aqui na aba Anotar e Identificar por Categoria. E agora, esse identificador, ele identifica tudo aqui no RAP. O que eu vou fazer? Eu vou me aproximar aqui dessa parede da subjacência e vou dar Tab até ele me mostrar de fato aqui essa parede. Aqui eu vou dar um clique e feito isso, vou dar essa duas vezes e aqui pra mim ele já puxou esse dado, tá? Por quê? Porque eu já preenchi que essa parede é uma projeção do pavimento superior quando eu criei essa projeção na ponta baixa técnica. Pra vocês entenderem melhor, vou arrastar agora aqui, então, posso dar barra de espaço e ajustar aqui a projeção. Aí, de onde que ele está puxando esse dado? Então, esse dado está vindo da parede. Então, se eu venho aqui, agora, mais uma vez, eu viro aqui em Selecionar e vou colocar pra selecionar, então, esses elementos de subjacência, vou dar um Tab e vou selecionar essa parede que nós identificamos lá do segundo pavimento. aqui nos dados dessa parede, a gente vai ter um campo de comentários e aqui a gente tem projeção do pavimento superior. Então, é daqui que está puxando esse dado. Se por acaso eu vier aqui, em vez de ser do segundo pavimento, eu colocar, então, do pavimento, quando eu faço isso, notem que já alterou aqui essa descrição. Então, vai estar puxando esse dado. E um ponto importante é que esse parâmetro aqui é somente dessa parede aqui em específico. Então, por isso que está puxando esse dado. Bom, feito isso, agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa subjacência e pra gente desligar a subjacência, basta eu dar ESC aqui pra não selecionar nada mais uma vez e aqui nas propriedades eu vou voltar na subjacência e vou colocar nenhum por aqui. E feito isso, então, tirou a subjacência, mas as linhas e aqui a tag vão continuar aqui no pavimento térreo. E se por acaso eu vier aqui no segundo pavimento e agora eu vou dar um WT pra deixar essas vistas lado a lado. Se por acaso agora eu vier aqui selecionar essa parede e mover ela de lugar, notem que quando eu selecionei ela já desapareceu ali a projeção. E notem, inclusive vou dar um ESC aqui, que ela está alinhada aqui, inclusive com essa outra parede aqui com o deck e a piscina. Então, se eu vier aqui e clicar aqui, agora eu der MV no teclado, clicar num ponto e mover ela pode ser 20 centímetros pra cá e Enter. E agora eu vou dar um ESC. Notem que quando eu faço isso, já atualizou automaticamente a linha de projeção aqui no pavimento térreo. Além disso, se em qualquer momento eu decidi que não vai mais ter essa parede e eu vou modificar aqui o projeto, o que vai acontecer? então eu vou clicar aqui e vou dar DE no teclado pra deletar essa parede. Notem que aqui no pavimento térreo sumiu aquela linha porque a gente deletou essa parede e além disso também sumiu ali o texto indicando a projeção do pavimento superior. Por quê? Porque eu deletei essa parede e ali eu estava identificando essa parede e por isso também foi deletado esse identificador. isso é super importante pra não acontecer de, por exemplo, eu vir aqui e fizer modificações no segundo pavimento até deletar elementos e aqui no pavimento térreo continuar ali errada essa projeção inclusive o texto dessa indicação. E fazendo dessa forma que eu acabei de mostrar pra vocês não tem como acontecer isso. Bom, vou dar um CTRL Z aqui pra voltar da forma que estava antes e mais um CTRL Z e feito isso então já finalizamos. Agora eu quero saber como que você costumava criar essas linhas de projeção do segundo pavimento. Eu estou curiosa pra saber e se a partir de agora você vai poder então transformar horas de trabalho em minutos ao adotar essa técnica aqui. Vou ficando por aqui até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto